Sábado, dia 26 de novembro, o dia mais esperado do ano, o dia da noite do Havaí no Cianorte Clube. Um dia para ficar marcado na memória de centenas de pessoas que estiveram presentes no evento. Literalmente, o Havaí esteve aqui. Decoração a rigor, trajes a caráter, uma imensa e refrescante piscina à beira de todos. Frutas, muitas frutas, uma banda musical de primeira e claro, muita diversão, muita diversão mesmo, que varou a madrugada de domingo. Entre os presentes, estava o chefe do gabinete da Prefeitura Municipal de Cianorte, Liliabe Moreno, que falou sobre a magnitude da festa. É uma festa que toda a população teria que vir aqui para comemorar, que é uma coisa que a pessoa não imagina desde a festa. Agora, um detalhe, isso aqui está parecendo vinho, rapaz. Cada ano que passa, está ficando melhor, né? Isso aí, é igual vinho. Vinho quanto mais velho é melhor. E a festa aqui, realmente, eu cheguei aqui, era mais ou menos 11 horas, estava um ventinho, parecia que vim chuva, mas não veio. Está esse clima gostoso, o povo curtindo, a juventude, pessoas de meia-idade, pessoas de mais de idade. Realmente, é uma festa que fica marcada para as pessoas. Outra personalidade importante na política cianortense, que se fez presente, foi o vice-prefeito José Antônio Laguilo, que falou sobre a importância do Cianorte Clube para o município. Olha, a diretoria do Cianorte Clube está de parabéns. Eu venho todo ano, a gente participa, porque faz parte, mas esse ano, realmente, eles têm algo, assim, diferente. E eu acho que eles são de parabéns, merecem todo o nosso respeito. Um dos momentos mais esperados da noite é esse, a queima de fogos. Um sucesso já tradicional do baile do Havaí, do Cianorte Clube. Pois é, um dos momentos incríveis da festa foi mesmo a queima de fogos. O verdadeiro show foi dado pela banda Inox, tocando todos os ritmos, com muita alegria e animação. Os convidados dançaram a noite toda. Entre todos, o ex-presidente do clube e hoje atual presidente da Associação Comercial do Município, Dr. Rubens Pernam. Olha, eu tenho uma participação bastante grande nos eventos do Cianorte Clube, principalmente no baile Uma Noite no Havaí. Que me lembro que lá em 94, quando nós voltamos da Pantão Baile, esse foi um dos nomes que tive o prazer e o privilégio de estar indicando para a diretoria na qual eu pertencia Uma Noite no Havaí. Uma atração à parte foi o gigantesco guindaste montado pela empresa Monte Norte. Em uma caçamba içada pelo guindaste com total segurança, alguns convidados puderam ter uma visão diferente do local da festa. Aliás, há visão. Toda a atual diretoria do Cianorte Clube se fez presente, recepcionando os convidados, claro, curtindo a festa. O presidente do clube falou sobre a alegria do momento. Então, esse evento aqui, o baile Uma Noite no Havaí, que é tradicional do Cianorte Clube, superou toda a expectativa por nós esperados. Está super organizado, show muito bom, os fogos e a moçada que estão presidiando, nós só temos que agradecer. A presença e o ano que vem, o dia de bom, já convidamos a todos a fazer uma festa muito maior que essa. Um povo ordeiro vem aqui para se divertir, para talvez já começar a pensar no que teve de bom em 2011, já começar a pensar em 2012. Uma festa maravilhosa. Pois é, todos sabem o que o Cianorte Clube é um clube familiar, é um clube da família. Sua família está aqui, está contente, está dançando, não tem nenhum incidente, está tudo maravilhoso. E vai, como do começo, bem e fim. Vai terminar tudo bem. Estamos super satisfeitos pela receptividade da sociedade sanortense, da região, de nos presidiar. E contamos para aprender de tudo para o próximo ano. Realmente uma festa havaiana. Quem teve a oportunidade de participar, tenho certeza que se sentiu nas ilhas do Havaí. Iberi joga tudo pro ar, eu quero ser feliz, antes de mais nada. Iberi joga tudo pro ar, muê, 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 estravava. Iberi joga tudo pro ar, eu quero ser feliz, ser feliz, ser feliz. Iberi joga tudo pro ar, muê, 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 muê Obrigado.